Bom, o revestimento dessa parede é cimento queimado. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque um dos vídeos de maior sucesso no canal é um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, onde eu faço uma receita para cimento queimado. Ele tem ali quase, hoje, quase 58 mil visualizações e me rendeu 365 inscritos. Então isso é prova que a galera está interessada no assunto e eu vou fazer esse vídeo um pouquinho maior fazendo algumas observações. Bom, observação número 1. Pessoal, esse muro aqui é um muro bem grande feito em alvenaria estrutural. Então o cimento queimado veio bem a calhar porque conseguimos aqui com aquela mistura que eu ensino naquele vídeo menor, fazer uma argamassa de revestimento em uma camada só. Então não houve uma etapa de chapisco, de embolso, reboco para depois a aplicação do cimento queimado. Não, fizemos a mistura e já aplicamos direto sobre o muro. Mas em consequência dessa aplicação em uma camada só, temos ali alguns efeitos que para algumas pessoas pode ser um efeito indesejado, que é, no caso ali, se ficar marcado o bloco, porque é uma camada muito fina. Então isso tem a ver muito com o estilo que a pessoa procura. Pessoas que buscam estilos muito finos, muito chiques, assim, talvez o cimento queimado não seja uma boa nessa técnica que a gente utilizou aqui, de camada única sobre o bloco. Porque fica uma característica bem urbana mesmo, bem industrial, que é, inclusive, a característica do proprietário da obra aqui. Aí outro dia um seguidor me questionou, nossa, mas por que utilizar desse método com esse tipo de mistura, sendo que atualmente existem no mercado algumas alternativas de efeito cimento queimado? Eu respondo, é, num caso desse daqui, de um muro, de uma área externa, aquele tipo de material seria inviável. Porque, normalmente, se usa em ambientes internos, para fazer efeito em nenhuma parede só. Aqui não, temos um muro de aproximadamente 60 metros de comprimento, por mais de 3 metros de altura. Mesmo que o material suportasse o uso ali na parte externa, o consumo seria enorme. E, para ser feito o uso desse material, antes teríamos que ter feito o embolso, o reboco. E, no caso aqui específico, friso mais uma vez, fizemos um acabamento de camada única. Está exposto ao sol, à chuva. E não aplicamos nem mesmo uma resina ainda. É possível aplicar uma resina à base d'água ou à base de solvente. Fica um efeito bem mais bonito. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui dos grafites. Os grafites aqui foram feitos pelo nosso amigo e parceiro de obra aqui, Rinch Aradia. Artista top. Já atuou conosco aqui em várias obras. Sempre com traços bem bonitos, bem marcantes. Vou deixar o contato do Rinch Aradia aqui na descrição. Ele está bem atuante lá no Instagram. Conheça lá. Agora, vou falar uma pequena desvantagem do uso dessa técnica. Não chega a ser uma desvantagem, porque se você quiser mesmo ter esse efeito, esse acabamento, esse processo, você vai ter que passar por essa dificuldade. A primeira dificuldade é que não dá para a pessoa que não é profissional estar executando esse serviço. Precisa realmente de um pedreiro. Porque ali você vai estar trabalhando com cimento, com argamassa. E esse material tem todo um processo ali de você limpar a base, molhar, perceber o ponto do acabamento. Então, é um trampo para pedreiro mesmo. Entende? Não é a mesma coisa de você comprar uma massa de efeito cimento queimado que você aplica ali internamente, com uma espátula bem pequenininha, na sombra. Não. É um trampo de pedreiro. Então, você vai ter que, primeiro, arrumar um pedreiro aí, mostrar para ele aqui a referência. E aí sim, você vai conseguir dar conta de fazer. Bom, acho que por esse vídeo seria isso. Espero que essas dicas possam te ajudar aí no seu acabamento com cimento queimado. Considere se inscrever no canal. Deixe aí o seu comentário, suas dúvidas. Um abraço e valeu! Tchau. 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 Tchau.